Salmos 50 Deus governa o mundo, Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele o fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um conserto com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve povo meu, eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, de contínuo perante mim. Da tua casa não te darei bezerro nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não todo diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de todos ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga o Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca. Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentaste a falar contra teu irmão? Falas mal contra o filho de tua mãe? Essas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei e em sua ordem tudo porei diante dos seus olhos. Ouve, pois isto, vós que vos esquecer de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém. 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 Amém.